Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje será o pecado antigo, não perdoado, ainda grita. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha. Os links das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, blog, TikTok, estão abaixo na descrição desse vídeo. Tem o site Apoia-se o canal Querida Dani, as minhas contas bancárias para quem deseja semear em meu ministério, pois é um ministério independente. Eu gravo vídeos todos os dias e conto sim com a ajuda de vocês. Tem também a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar recebidos ou troca de parcerias. E também o meu Instagram, arroba querida Publi, para pessoas que desejam divulgar os seus negócios comigo e assim fechar uma parceria aproveitando o alcance das minhas redes sociais. Gente, na palavra do Senhor eu trouxe aqui dois versículos para vocês, porque eu quero falar sobre arrependimento e rancor e sobre o perdão também. Na verdade, na verdade, todo ser humano é pecador. Todo ser humano comete erros. Desde quando a gente nasceu, na palavra do Senhor diz que o ser humano já nasce em pecado. A gente já nasce errando. Muitas pessoas dizem, Dani, mas crianças são puras. Mesmo puras, mesmo na pureza, a gente já erra. Desde criança a gente já comete erros. Por quê? Porque nós nascemos em pecado. Existem muitas pessoas que erraram muito em suas vidas e existem pessoas que foram muito machucadas também. E o erro que não tem arrependimento, ele ecoa. E se uma pessoa erra e não se arrepende, mesmo que ela se esqueça desse erro, a consequência desse erro vai ecoar pelo resto da vida dessa pessoa. E a única maneira de quebrar essa maldição que o pecado traz é se arrependendo, é confessando, é se consertando diante de Deus. Porque somente o perdão de Deus tem poder para aniquilar, para cancelar o decreto de maldição que vem sobre a vida daquele que peca. Porque na palavra do Senhor está escrito que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando nós pecamos e não nos arrependemos, isso gera morte sobre a nossa vida. Morte de várias maneiras. Morte espiritual, morte emocional, morte sentimental. Pessoas que você conhecia que eram super alegres, passam a ficar tristes, passam a perder a alegria. Pessoas que tinham paz, passam a ser revoltadas, ter perturbações. Tudo na vida tem consequência. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Mas graças a Deus, que existe um Deus que morreu por nós na cruz. Um Deus que é misericordioso, que está preparado para o nosso arrependimento. Que tem prazer em nos perdoar e nos dar novas chances. Amém? Então não existe para Deus pecado que não possa ser perdoado. O único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você tem dúvidas sobre esse assunto, eu te aconselho a assistir esse vídeo que já está no meu canal, que se chama Blasfêmia contra o Espírito Santo, querida Dani. Tá bom? Assiste que você vai ter um entendimento claro sobre este assunto. Mas voltando aqui ao arrependimento e ao rancor e ao perdão, eu vou trazer mais dois versículos bíblicos em relação a este assunto, tá bom? Na palavra do Senhor em Provérbios 28, 13, olha o que está escrito. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Existem muitas pessoas que cometem inúmeros erros. E por vergonha, muitas vezes por medo de confessar, acabam escondendo, guardando as sete chaves, erros e pecados. E não escapam das consequências. Sabe, muitas vezes a gente fez algo ruim que só Deus viu. Mas se a gente não confessa, se a gente não se arrepende, a consequência vem, porque é a lei da semeadura. E a única coisa que tem poder de quebrar essa lei da semeadura é o sangue de Jesus, que vem através do arrependimento, através do nosso clamor, quando pedimos perdão a Deus. O Senhor, Ele nos perdoa e Ele pega o nosso pecado e joga no mar do esquecimento. Então sempre existirá a esperança para aquele que erra, para aquele que confessa. E assim, gente, eu posso trazer aqui um exemplo para vocês. Quando a gente confessa, não só diante de Deus, muitas vezes é necessário a gente até mesmo confessar para alguém que a gente machucou, para alguém que a gente feriu. Quando a gente machucou alguém, muitas vezes a gente se arrepende, a gente tem vergonha de chegar na pessoa, só que vale muito mais passar aquela vergonha momentânea e ficar livre. Quando eu era do mundo, eu cometi muitos erros, eu machuquei muitas pessoas. E quando eu tive meu encontro verdadeiro com Jesus, eu me arrependi de tudo de errado que eu fiz. Eu pedi perdão para Deus de tudo de errado que eu tinha feito. Mas eu me lembrei de muitas pessoas que eu tinha ferido também. O que eu fiz? Algumas pessoas eu procurei pessoalmente. E eu pedi perdão pessoalmente, mesmo que para mim, naquele momento, era humilhante. Mas a palavra do Senhor diz que Deus se agrada dos humildes. Deus se agrada de quem se humilha. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Arrependimento. Perdão. E se for necessário você ter que se humilhar para uma pessoa que você machucou e você sabe que essa pessoa tem um coração duro, você sabe que corre o risco dessa pessoa não te perdoar, faz a tua parte. Mesmo que essa pessoa não te perdoe, o importante é que você fez a tua parte e você vai sentir uma libertação tremenda sobre a tua vida. Muitas pessoas que eu machuquei, algumas eu cheguei pessoalmente, pedi perdão. E outras eu mandei mensagens no Facebook, no Instagram, pedindo perdão. Outras eu enviei cartas. Algumas retornaram dizendo que me perdoava. Outras nem me responderam. Mas eu fiz a minha parte. E eu sei que até para essas pessoas que não me responderam, de alguma maneira no coração delas houve paz. Mesmo que elas escolheram não perdoar, de alguma maneira foi ali minimizado. Aquela guerra, aquela inimizade, aquela situação de ódio. Porque na palavra do Senhor diz em provérbios que para acalmar o furor do inimigo, dê um presente a ele. Isso é sabedoria. Então quando você se humilha para alguém, pedindo perdão, você pode ter certeza. Essa pessoa pode até não te perdoar, mas o ódio que ela sente por você vai cair por terra. Vai cair por terra. E de alguma maneira a paz vai reinar. Até mesmo quando eu era do mundo, com o meu ex-noivo. Eu era do mundo, eu não era cristã, eu não conhecia a palavra, eu não conhecia os princípios bíblicos. Eu errei muito com o meu ex-noivo. Eu traí muito. Por quê? Porque eu não conhecia Jesus, eu tinha uma vida louca. Entendeu? Eu mudei. Mas no tempo eu errei muito. E eu lembro que eu mentia tanto, eu não confessava. Até que chegou o momento em que eu aceitei Jesus e eu ainda estava com ele. E eu senti uma necessidade enorme de contar toda a verdade pra ele. De falar pra ele todas as traições, de confessar. Mesmo sabendo que aquilo colocaria o meu relacionamento em risco. E foi o que aconteceu. Eu o procurei, eu disse toda a verdade pra ele. Ele não suportou toda a verdade. Terminamos. Mas eu senti um alívio. Saiu um peso gigante da minha consciência. Mesmo que eu tenha errado e me arrependido, era necessário eu confessar. Dizer toda a verdade pra ele. A verdade o libertou. A verdade nos libertou. Mesmo que tenha machucado. E hoje eu estou feliz com uma nova pessoa. E ele está feliz com uma nova pessoa. Porque não era pra ser. Mas de qualquer maneira, a mentira não prevaleceu. Eu não tenho segredos guardados dentro de mim. Porque tudo foi confessado. Tudo foi vomitado. Tudo foi lançado por terra. Então quando dentro de nós existem segredos ocultos, você nunca terá paz. Por isso que na palavra do Senhor diz, aquele que confessa alcança misericórdia. O que é misericórdia de Deus? Se a gente soubesse o que é a misericórdia de Deus, daríamos tanto valor na confissão. Daríamos tanto valor no arrependimento. A misericórdia de Deus é a graça de Deus. É a paz que excede todo entendimento que vai reinar sobre a tua vida. Que vai, aleluia, te transbordar de felicidade, de alegria, de esperança, de saúde, de vida. Então quando você libera perdão, você está cuidando de si mesmo. Você está amando a si mesmo. Você está tirando todo o veneno de dentro de você. Toda a opressão, tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que te acusa. Quando você confessa, quando você se arrepende, você é liberto, você é curado, você recebe uma nova chance, tudo novo se fez, você respira um novo ar, uma nova página em branco. E você recomeça sem peso nas suas costas, você dorme em paz, você dorme tranquilo, você até baba. vale a pena se arrepender, vale a pena confessar, vale a pena pedir perdão, vale a pena receber a misericórdia de Deus. Acabamos de falar sobre arrependimento, sobre pessoas que erram, agora vamos falar sobre pessoas rancorosas. Na palavra do Senhor em Marcos 11, 26, olha o que está escrito. Entretanto, se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os vossos pecados. Aleluia! A autoridade de Jesus é divina. Aqui na palavra do Senhor deixa claro que se nós não perdoarmos os nossos inimigos, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, Deus também não vai nos perdoar. Porque Ele é justo. Quando nós erramos e pedimos perdão para Deus e não perdoamos aqueles que nos ofenderam, Papai do Céu olha do céu e diz, eu quero te perdoar, mas antes eu quero que você perdoe aquela pessoa que te machucou também. Ela errou, mas você também errou, não é? Então vamos todo mundo se perdoar aqui? Deus Ele é justo. Amém? E eu posso dizer para vocês que houve pessoas na minha vida que levou anos para eu perdoar. Duas pessoas, inclusive, que foi no caso o meu padrasto, o homem que me abusou sexualmente, que foi inclusive no caso do meu padrasto, que foi o homem que me abusou sexualmente quando eu tinha sete anos de idade, quando eu sofri pedofilia. E a minha madrasta, que foi a mulher que destruiu o casamento da minha mãe com o meu pai. Então, durante a minha infância, a minha adolescência, as pessoas que eu mais odiava na minha vida eram o meu padrasto e a minha madrasta. Eu tinha um ódio deles a ponto de desejar a morte deles. Eu desejava a morte deles. de tanto que eu os odiava. E quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus aos meus 21 anos, eu carregava esse rancor por anos, desde criança, no meu coração. E eu tive que passar por um processo de liberação de perdão. A primeira pessoa que eu perdoei foi o meu padrasto. Eu lembro que eu participei de um culto que eles estavam ministrando curas. É um culto, assim, muito especial. Eu esqueci o nome desse culto, mas foi da Igreja Bíblica Cristã. E foi, tipo, umas aulas que a gente teve de liberação de perdão. Algo, assim, muito poderoso mesmo, muito tremendo, assim, muito inteligente. E eu passei três dias nesse processo, tipo um retiro espiritual. Vamos lá, vamos deixar de uma maneira mais fácil. Eu passei, tipo, um retiro espiritual em uma igreja e nesse retiro era falado sobre processos de liberação de perdão. Até que tocaram na minha ferida. Uma pastora veio até mim e ela começou a orar por mim e eu comecei a chorar. E o Espírito Santo, usando ela, começou a tocar na minha ferida. E ela começou a me dizer, perdoa este homem que te abusou quando você era criança. Perdoa! E eu não queria perdoar. Mesmo tendo um encontro verdadeiro com Jesus, mesmo Jesus tendo me perdoado. E ali, naquele momento, Jesus me convenceu, o Espírito Santo me convenceu de perdoá-lo. Porque o Espírito Santo me dizia, você não sabe o que ele passou pra ser quem ele era. Do mesmo jeito que você um dia foi prostituta, só Deus sabia o que você passou na infância. Então, esse homem que te abusou, perdoa! E deixa a justiça na mão de Deus. Porque você não sabe que ele passou na infância também? Perdoa! E deixa o resto com Deus. Faz a tua parte. E foi quando ali, pela primeira vez, assim, balbuciando, parecia que tinha uma pedra na minha garganta. Eu não queria perdoar, mas eu escolhi perdoar. perdoar. Olha aí, existem muitas pessoas que confundem sentimento com escolha. Então, perdoar não é questão de sentir, é questão de escolher perdoar. Porque se eu fosse esperar, eu senti que eu estava pronta pra perdoar o homem que destruiu a minha infância, eu não queria perdoar. Você tá entendendo? O arrependimento geralmente vem quando sentimos, mas a liberação do perdão geralmente é uma escolha. Geralmente demora pra cura vir. Mas, a partir do momento que você usa o seu livre-arbítrio pra escolher perdoar mesmo não sentindo de perdoar, Deus já começa a mover em teu favor. E foi quando eu mesmo não sentindo, eu dizia, eu perdoo. Eu perdoo o fulano em nome de Jesus. Eu perdoo por ele ter me abusado, eu perdoo por ele ter destruído a minha vida. E quando eu entendi que a fé, muitas vezes, é necessária ser racional, eu entendi o segredo da libertação, que tudo é questão de escolha. Deus, ele não se move através de sentimentos ou através de emoções. A fé é racional e tudo na vida com Deus é questão de livre-arbítrio, é questão de escolha. Na palavra do Senhor diz, seja sim ou não. Você o perdoa? Sim! Você o perdoa? Não! Escolha! Tá doendo! Eu não quero perdoar, mas eu escolho perdoar. Porque essa é a vontade de Deus e eu me submeto à vontade de Deus. Eu sacrifico a minha dor, eu coloco a minha dor no altar de Deus em forma de adoração. E mesmo doendo, eu perdoo. Mesmo não querendo, eu perdoo. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a minha entrega. Esse é o meu sacrifício. Essa é a minha adoração. E Deus, Ele recebe. Ele recebe o teu sacrifício. Ele recebe a tua dor e Ele vai te curar. Faz a tua parte que Deus fará a dele. Perdoa! Mesmo que seja difícil, mesmo que seja impossível. Olha o que eu tive que perdoar, gente. Mesmo que a pessoa não mereça. Mesmo que você veja que a pessoa não se arrependeu, faz a tua parte e deixa o resto com Deus. Faz a tua parte. Peça perdão e perdoe. Faça disso um ciclo na tua vida. Faça do perdão uma rotina diária na tua vida. Você será feliz. Você encontrará a felicidade através do perdão de ambas as partes. Amém? E pra finalizar, eu também perdoei a minha madrasta. Foi difícil, mas eu a perdoei e o meu padrasto e a minha madrasta. Eu perdoei ambos olhando nos olhos. Deus me deu a oportunidade de encontrar com eles, olhar nos olhos e falar eu perdoo vocês. Foi em dias diferentes, eles não se conhecem, mas Deus me deu essa oportunidade e eu os perdoei. E hoje eu não sinto mais ódio. Eu até peço que Deus os perdoe, até peço a misericórdia de Deus sobre eles. Amém? Porque agora já não está mais nas minhas mãos. Agora a justiça pertence a Deus. Amém? O perdão é libertador. Escolha ser feliz. Escolha perdoar todos os dias. Faça do perdão uma rotina para a tua vida. Você será feliz. E eu vou finalizar esse vídeo com uma oração. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e da vida, eu me coloco na tua presença em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus eu peço perdão agora pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas transgressões. Pai, eu coloco diante de ti essas pessoas neste momento e eu peço, Pai, perdoa os pecados, perdoa os erros, perdoa as transgressões, aquilo que nós não nos lembramos, Senhor. Que o Senhor venha perdoar, Papai, aleluia. Que o Senhor venha trazer a lembrança para que nós venhamos confessar e assim nos libertar dessas mágoas antigas, desses pecados antigos. Que nós venhamos, Papai, nos arrepender e liberar perdão. Que nós tenhamos uma mente, o coração, a alma, o espírito físico livre na tua presença para que nós possamos assim receber as tuas bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Porque a vida é tão curta, Senhor, e o Senhor tem tantas coisas boas para entregar para nós. Então, não permita que Satanás, Deus, venha impedir, venha atrapalhar com a falta de perdão. Não permita, Senhor, que Satanás venha roubar a vida dos teus filhos, venha roubar os sonhos, venha roubar a alegria. Não! Está repreendido em nome de Jesus. Eu profetizo liberdade sobre a tua vida, eu profetizo e declaro cura sobre a tua vida. Você vai perdoar, você vai se arrepender e você será livre para a glória de Deus e você vai receber a recompensa de um coração perdoador, de um coração misericordioso. Aleluia! Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurado! Alá, estecandrai, eixore, aquele que perdoa, pois será perdoado por Deus. A gente não tem noção do que é o perdão de Deus sobre nós. Sabe o que é você ter chance de recomeçar do zero em uma folhinha em branco, sem nenhuma corrente, sem ninguém te acusando, livre para viver os teus sonhos do zero, pegando todos os seus erros e jogando no mar de esquecimento. Quando o papai do céu te olha e diz, filho, você está livre, eu já te perdoei, vai ser feliz, vai viver, vai correr, vai dançar, vai cantar, vai lutar pelos teus sonhos, porque eu já te perdoei. E na palavra do Senhor está escrito que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então viva a tua vida, tenha um coração perdoador, seja leve, tenha paz, receba a paz que excede todo entendimento aí onde você está em nome de Jesus. Receba misericórdia, receba renovo, receba esperança, receba vida, saúde, aí onde você está em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.